3, 2, 1, vamos lá! 3, 2, 1, vamos lá! 3, 2, 1, vamos lá! Vamos lá pessoal, sai bonito de vinho, lembrando que o Passeio Kings, a gente vai sair daqui a pouco, mas a gente vai dar uma coisa, vamos lá pessoal, bastante bicicleta aqui no Passeio Vieira, coisa linda gente, parabéns a organização, bom passeio a todos. Chama na canteira, bora lá, bora lá. Vem o Rodrigo, aqui é o parê. Vem o Rodrigo, aqui é o parê. Vem o Rodrigo, vamos lá. Vem o Rodrigo. Vem o Rodrigo. Vem o Rodrigo. Vem o Rodrigo. Bora, gente, bom passeio aí até daqui a pouco. Tchau.